Fala minha galera, meu inscrivido e minha inscrivida, já deixa o like, gente, se inscreva no canal Pessoas Atuais, não fica velho e vamos para mais um capítulo aqui do Pabllo Marçal, depois que ele saiu do hospital, depois do debate, o que ele falou e não venha você ficar pensando, você vai assistir meu vídeo e não vai deixar o like, que eu vou chamar o Datena aqui já já vai, deixa o like, se inscreva no canal, né, então vamos assistir o que o Pabllo falou depois do debate e sem mais enrolação, deixa o like, se não eu já vou mandar o Datena, vou chamar aí, mandaram, vou chamar a cadeira dele que vocês vão ver, vai ficar a cadeirada, viu, vai, não, não, não presta atenção o que eu tô falando mas vencer isso aqui, isso aqui ó, é sinal de gente que não tem inteligência emocional, de gente que é agressora assedia mulheres e usa do seu poder pra calar as mulheres, nós vamos defender as mulheres na cidade de São Paulo e nós vamos pra cima e faz o Emmy, tamo juntos eu acho o debate civilizado só recebi uma ameaça ali do prefeito Ricardo Nunes em off na hora que desligou, agora você vai vir comigo, porque eu chamei ele de tchutchuca do PCC quem tá aqui em São Paulo vê o que esses caras tão fazendo comigo esses caras usam o seu tempo de televisão, usam o seu tempo de rádio pra fazer o que? pra me vincular com o crime, coisa que eu não tenho vinculação e nem conhecimento desse povo só que agora nós vamos pra cima deles, escreve aí, pra cima deles eu sofri uma fissura na costela, por conta da cadeirada sofri um traumatismo aqui na mão também, acho que vai avaliar em uma semana você precisa tirar essa tala e de 4 a 6 semanas nós vamos ver aqui a questão da costela mas eu nunca mandei um atestado eu nunca mandei um atestado na minha vida enquanto eu fui registrado em CLT eu sou um cara muito dedicado ontem choveu, o da Atena não foi olha aí na matéria pra você ver ontem choveu e o da Atena não foi e eu na chuva tava com a costela fissurada, com traumatismo na mão eu não sei se vocês enxergaram, olha aí gente eu não sei se vocês enxergaram mas esse consórcio comunista do Brasil tá contra a nossa candidatura e essa turma do Chaves, a Chiquinha, o Bananinha, a Pops o Seu Madruga o Seu Barriga e o Ionho essa é a tropa essa é a tropa do Chaves então assim aquilo ali é um desenho eu tô desmascarando um por um desmascarei primeiro o Kiko, né o Kiko ele é ditador ele apoia ele apoia Venezuela apoia não o país, mas o regime ditatorial que tá na Venezuela hoje ele apoia Nicarágua ele apoia tomar propriedade dos outros ele apoia de todas as formas grandes ilegalidades como peculato ele apoia, né que é a conhecida como rachadinha pra ficar mais carinhoso ele apoia todo esse tipo de coisa ele é um cara inescrupuloso ele é um cara sem escrúpulos ele é um cara que tem um nível de delinquência moral absurdo e eu vim aqui pra parar esse cara e eu quero que você não pare de repetir vai ser no primeiro turno não teremos segundo turno nessa eleição você que tá assistindo e puder ajudar na campanha acabei de fixar aí o Tasso Renan ajude na campanha Marçal Pix não pode mandar dinheiro de empresa quase duas mil transferências foram devolvidas porque mandaram dinheiro de empresa não faça isso fechou? porque senão vai ser devolvido é do seu CPF olha que massa ali olha o bonecão lá tem um bonecão ali aqui doido olha que massa aquilo ali vou abrir aqui e aí tamo junto São Gonçalo e Rio de Janeiro é nóis chegando aí é igualzinho tamo junto minha mão tá machucada tá machucada